Um olá, os humanos que me assistem, eu sou a Toro Brin tentando gravar um vídeo de Fortnite com dois retardados. Pula, 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 pula. Tô final. Eu vou lá pro lado. Vai me abandonar assim mesmo? No caso foi você que pulou, mas tudo bem. Tá indo lá pro lado. Boa, você é um vencedor. Ele vai chegar aqui daqui a uns 10 anos, vai. É, acredite nos seus sonhos. Guarde uma pump e qualquer arma que atire rápido. Pump não, atira rápido. Verdade. Eu sei, eu quero uma pump e mais qualquer arma que atire rápido. Aí fica difícil. Nem cair ainda, o cara já tá querendo um arsenal. Eu vou cair aqui no meio, já tem que tirar ele no cálice. Eu vou cair aqui nesse acampamento e depois eu vou no meteoro. Eu vou cair aqui nesse acampamento e depois eu vou no meteoro. Eu tô fudido, eu brin. Sem água. Boa. Eu sou Zé Bazookino. Caralho, fiquei surdo. Você ganha Bazook? Aham. Desculpa. Não, não. Que porra é essa? Vai ter um porco morrendo aqui? Ganhei a vida. Ai meu Deus, cê é um caralhinho. Perdi a vida. Arthur me ajuda. Arthur me ajuda. Cê tá um pouco longe de mim, véi. Tu, 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 tu. E eu só tenho uma bazuca e uma pistola. Eu vou te ajudar, vai. Eu vou lá ajudar o outro que ele é mais desprovidos de habilidades. Só por causa disso eu acabei de pegar uma arma e eu tô com dois três discos. Cê vai viver? Cês vão viver? Cadê onde tá os... Onde que tá os caras que tá te atirando aí, Gabriel? Ninguém me atirou, mas tá aqui ó. Vem aqui onde é que eu tô? Tem cara me atirando. Ninguém me atirou, mas tá... Aonde? Ali ó. Ah, tá. Tá vendo? Mas isso aqui tá muito longe. Eu que tô atirando, Gabriel? Cadê você? 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 Eu vou abrir o baú aí. Antes de você vir, toma. Ai, 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 ai. Cê tá com menos escudo que eu. Bebe aquele escudo lá, véi. Cê tá com menos que eu. Tá com menos escudo. Vai, ai, 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 ai. Se eu não tenho certeza eu acho que eles tão vindo pra cá, mas tá com menos. Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Só a menina rosa de mini saia e até agora ninguém me viu aqui. Eu tô falando de inimigos assim. Muito obrigado por me deixar o que é ti. Eu errei cinquenta e sete tiros. Obrigado. Tá lá na casa das duas casas, lá. Lá vão dançar. Boa. Eu quero um carrinho, eu quero um carrinho. Vamos buscar um carrinho. Deixa eu dirigir? Não. Primeiro é preciso de um carrinho. Vamos lá. Eles estão com um carrinho. Vamos lá, eles estão com um carrinho. Aí eu vim com um carrinho. Assalta a mão armada. Vai, vambora. Acertei pra caralho também. Acertei? Também, acertei muito. Eles estão com shield. Tetei mais. Eu matei um. Ele deve estar curando um amiguinho. Quer saber? Cadê um headshot em alguém? Talvez eu esteja com muita pouca bala mesmo. Mas vamos lá. Acabou o município. Talvez eu esteja com muita pouca bala. Mas vamos embora. Não, vocês não sabem. Vou abrir. Aqui é a Zé Bazuca, porra. Oh, velho. Aqui não tem nem só um squad, não. Não, mano. Tem muita gente aqui pra ter um squad só. Nem tem um. Me ajuda, por favor. Vou mover. Vai dar a hora. Ai, meu Deus. Tem que controlar aí que eu tô com pouca bala. Oh, mano. Tinha mais de quatro caras ali, velho. Não pode. Tem uns cinco, nega, aí, velho. Eu queria pegar a construção, velho. Eu não tinha o que pegar a construção. Oh, dei a gente só se pode. Eu não tinha bateria, não. Boa. Ah, velho. Eu quero ver isso. Mano, tinha uns cinco caras ali, velho. Isso não é justo. Eu só queria um carrinho. Meu sonho de vida. Eu vou gravar até ficar com uns dez minutos. Aí eu paro. Por que? Seu PC não suporta mais dez minutos. Não, velho. Porque tem uma coisa que chama depois, pô, renderizar e edição. E eu não tenho paciência pra ficar editando vídeo de meia hora, não. Agora, se você quiser, eu deixo. Eu tenho um editor muito foda. É um escravo chinês? Não, é um Adobe... Adobe... Alguma coisa... CS6. Ah, mas ele não compensa. Porque eu que vou ter que fazer o trabalho. Agora, se fosse um escravo chinês, eu podia tacar o vídeo na cara dele e ficar assistindo a editar. Eu tô na minha casa. Você quebrou a minha casa! Quem? Ela ia fazer piadas muito pesadas. Mas, né? Eu vou tentar pegar um carrinho e sair correndo. Eu vou pegar uma arma e um carrinho e vou sair morrendo. Eu vou cair em um TT, pegar um carrinho e ir pro lago. Leva seu primo junto. Eu vou morrer. Você vai viver a isso? Eu só preciso de 999 de todos os materiais pra eu poder ficar fazendo coisas que eu sei que não conseguem. Eu preciso de um carrinho. Eu também. Tem gente aqui. Tem gente de armas. Até agora eu não vi um carrinho. Eu achei um carrinho aqui. Tem dois carrinhos aqui. Então eu vou aí. Calma aí. Opa! Esse daí é seu e esse aqui é meu. Aí você vira e fala o que é isso. Me deixou. Ele veio bem no meu, velho. É claro, eu vim aqui primeiro. Eu vi os dois primeiro. Esse dois é meu então. Trita. Calma a boca mais. Não. Hum. Vamos dançar? Vamos. É o cara dançando aqui comigo. Falta dois. Vai no outro. Vai no outro. Não aqui, mobo. Não nesse também. Não. Calma. Ah, é. Agora vai nesse. Eu tentei explicar isso pra ele uma vez e não funcionou muito bem. Dança. Eu vou sair tacando bomba na cara de todo mundo aí, velho. É que é talibã na veia. Agora eu vou atrás desse cara. Ai meu Deus, caí. Já ele não. Já eu corri. Mãe não. Eu tô com dois de vida. Uma vida. Passou. Passou do meu lado e não quis me salvar. Por que tem três manos aqui, velho? Vai brinco, vai brinco, vai brinco. Ah, ele vai me matar. Obrigado, brinco. Cadê? Não tem mais. Só tinha esses dois agora. Fica parado aqui dentro, por favor. Ele quer entrar aqui, ó. Ele não vai entrar aqui, não. Os miguinhos estão chegando, velho. Os miguinhos estão chegando. Vou sair daqui e pegar o carrinho, vou. De acordo. Matei um. Também. Tem gente pack aqui, velho. Eu tô aqui já. Eu tô de gente pack. Só pá. Peraí, ó. Cadê o outro carrinho? Tá aqui, ó. Peraí, que tem shield aqui também. Eu precisaria, velho. É verdade. Tá ok. Aqui o outro carrinho aqui. Vambora! Pega aí, ó. Shield. Tá bom. Cadê? Tá aqui atrás. Pega a atadura ali dentro da casa pra mim. Dropado já. Tá na pequena. Tá dentro do meu carrinho. Obrigado. Onde é que nós vai? Primeiro eu vou vir aqui pegar a munição. Faz sentido. E uma M4. Você tem munição de rifle? Eu... Tenho. Peraí. Tem uns caras ali na casa do meio. Vamos lá. Rifle é com isso aqui, ó. Você quer ir no meu carrinho? Hã? Não, eu vou vir em dois aí por enquanto, né? Ai! Meu carrinho foi embora. Tô louco, dá pra segurar em cima do carrinho, ó. Meu carrinho tá indo de ré. Precou. Isso aqui é tipo um patinete, né, véi? É, véi. Isso aqui é mais rápido que ser Dex, véi. É um carrinho de compra com uma mochila a jato. É só voar. E eu vou pular aqui. Ai! Acho que eu bati numa preda. Não quer dar mais pelo... Vem. Meu coisa eu tinha agarrado aqui. Nossa, eu só queria quebrar a árvore. Que triste. Cadê você? Tô aqui. Ah, oi. Bom? Bom. Onde oi vai? Só vômito. Dois mongolóides, a dor de cair. Ah, o mongolóide correndo a pele. Cadê você? Que na frente aqui, pô. Vai ser. Ah lá, na rua. Eu queria falar enquanto vocês morreram. Ah, bom. Não sei por que você sai da partida. Ah, desumildão. Eu tô jogando o outro. Ah, entendi. Tem cara aqui. Vai, tira. Tem mesmo? Tem. Ah, o caralho você me levou embora. Olha o cara ali. Onde é? No posto. Olha lá. Vai, se ele pô lá nele. Vamos. Ai, pô. Ai, cacete. Ele não tá aqui não, velho. Tá. Tá do outro lado do posto. Ah, ele tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Todo mundo morreu. Acabou.